Amigo fiel, eu tive um amigo, amigo é bom a gente explicar, porque a tá de amizade em tudo canto e cidade já deu muito o que falar. E amigo, quando é amigo, carece de se provar. Era o surtão cachorro que eu encontrei lá no morro, no meio dos gravatá. Cachorro, me sinto a lobo, perigoso, difícil de se criar. Mas esse coitadinho tava novinho ainda, um cachorrinho ali, morrendo de fome, que dava pena em ter de olhar. Então peguei ele, levei ele pra casa, cuidei e pus ali a acarinhar. E a acarinhar? Virou um parente, um amigo, um irmão, sei lá. Nesse tempo eu já vivia num pobre rancho que eu tinha, só eu e mais meu fiinho, Joãozinho, de um ano e pouco, mais ou menos. A mãe dele, coitadinho, com ele ainda pequeno, acabou adoecendo. E sem ter nenhum recurso, acabou-se morrendo. Eu fiquei desesperado com a morte da minha mulher. Eu quase perco a cabeça, mas eu juro por Deus em pé. Por mais coisas que aconteçam no mundo, eu sei que não há. Acabou com que se esmoreça com qualquer dor ou paixão. Ainda mais se sendo um pai, se tiver nos seus cuidados um fiinho abençoado, como eu tinha, meu João. Ah, ninguém não larga de mão. Então no meu ranchinho, era eu, o Joãozinho, e agora esse cachorrinho que eu batizei de surtão. O surtão logo encorpou, o cachorro cresce depressa, e um bicho grande ficou. Mas mesmo sendo grandão, dava gosto a gente olhar. O meu fiinho e o surtão brincando lá no quintal, lá no terreiro de casa. Ah, parecia dois menininhos inocentes brincando, ansindo e contente, dois passarinhos sem asa. Mas uma tarde, ei, tarde ingrata, nem gosto de me alembrar. Eu peguei minha espingarda, que eu tenho modo de caçar, porque só assim caçando é que se come carne pro lar. E me afundei pela mata, mata grande, grande mesmo, azulenta, escura em té com o loá. E andei, andei em uma espada de hora, andei pela mata fora e fui longe, longe como o quê? De repente uma trovoada, relâmpio riscando o céu, e o aguaceiro estrondando, e as nuvens negras formando, cobrindo o sertão inteiro como se fosse um chapéu. E eu fiquei assim como um louco, e as ideias pouco a pouco iam formando a desgraça. Na minha cabeça eu já via o meu filhinho sendo estraçalhado por um cão esfomeado por uma fera de raça. E eu saí correndo, 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 caindo pelo caminho, pedindo adeus um cadinho de força pra modo de eu chegar em tempo de lhe salvar. E a chuva, a chuva, a tempestade era cada vez mais forte, trazia um cheiro de morte em vez de cheiro de mato. Ah, parecia que aquele ingrato do mundo ia se acabar. E quando eu cheguei lá no rancho, o que eu vi? Saindo lá de dentro do rancho, o surtão, mas tudo ensanguentado. E eu mais que desesperado, não pensei mais em nada, com a arma engatilhada, puxei sem dó e com raiva. E do estrondo que ela deu, o surtão rudupiando, veio caindo, sangrando, juntinho dos pés de eu. Eu tava cego de medo de tudo que eu imaginava. Eu tava louco, alocado, eu juro que era assim que eu tava. Por isso eu fiz o que fiz. E lá de dentro do rancho, o Joãozinho são e salvo. E quando olhou lá pro chão, saiu correndo, chorando, se abraçando com o surtão. E ali ficou um tempão chorando lá em riba do surtão. Depois me pegou na mão e me levou lá pra dentro. Só aí eu entendi tudo, tudo direitinho. Só pra salvar meu fiinho daquele grande perigo, o surtão tinha matado numa luta desesperada, uma onça ensanguentada. E eu matei meu amigo. Aplausos Aplausos